Tomamos conhecimento do homicídio tentado na estrada que liga ao Seresp, acesso ao Seresp. Informações preliminares que o indivíduo alvejado ao local, posteriormente deslocou para a UPA. Acionou a polícia militar, de imediato pegamos as informações para tentar entender a motivação desse crime. Após muito levantamento de serviços de inteligência, o pessoal da P2, o pessoal da P2 de 58, conseguimos descobrir a possível motivação e autoria do crime. Descobrimos então que teve uma desavença no Seresp na data da semana passada e um dos possíveis autores seria residente da cidade de Coronel Fabriciano. De imediato deslocamos para a cidade, fizemos contato com o comando local, trabalhando com a P2, com o pessoal do Tático Modo de 58, o batalhão, durante o dia todo. E graças a Deus, no final da tarde, agora, fomos exitosos em prender o autor do homicídio tentado. A vítima fala que é um fator de briga mesmo dentro do Seresp, contudo o autor, como você sabe, infelizmente não quer falar com a imprensa, não quer falar com a polícia militar, não quer dar o melhor esclarecimento. Ele foi preso no bairro Morado do Vale, atrás da Unileste, no Coronel Fabriciano. Ele estava na porta da residência quando nós chegamos, foi abordado. Planejamos uma operação muito bem bolada lá, tinha vários policiais militares, estático móvel Fabriciano, equipe do CPU daqui de Patinga, então assim, nem se ele quisesse fugir, não tinha como. O suspeito preso nega a autoria do atentado. Meu nome é Jefferson Henrique da Mata, moro no bairro Morado do Vale, não tenho nada a ver com esse fato que aconteceu, eu não tenho problema com ele nenhum, e uma ele vai vir aí reconhecer realmente se é eu. Tem oito anos que eu estou preso já, entendeu? Eu sou primário, não tenho problema com ninguém, falaram que foi eu que tentei contra a vida dele, e ele vai vir aí, ver se é eu realmente. Então os policiais viram, que na hora que eu vi os policiais passando, os P2, eu fiquei no terreiro da minha casa tranquilo, tranquilo, não devo para que eu vou correr, fiquei tranquilo. Você ficou oito anos preso, qual o crime você cometeu no passado? Presídio, dois querem ver, dois querem sair para mim ver meus filhos, sair temporada para passar com meus filhos, com minha família. E você vai ficar quantos dias aqui fora? Sete dias, eu volto quarta-feira. Tá, e você saiu hoje então do presídio? Saí hoje, trabalho na Seresco Patinga, até os policiais lá, o penal, fala bem de mim. Nunca arrumei falta, tem falta nenhuma, nunca tive falta nenhuma. O que chegou foi o seguinte, que tiveram um entrevista dentro da cela, e não é bom que saiu cá fora, acertou as contas. Então não tem nada disso não? Comigo não, eu nunca tive desastres com ele, não, nunca. Problema nenhum com ele? Com ele nunca.